Olá pessoal, hoje estamos aqui para gravar um vídeo de Fortnite. Hoje é a temporada 7, terça-feira dia 8. Temporada alienígena, para mim é a melhor temporada. Depois, o residente apareceu. Embora a ilha já tenha sido palco de diversos fenômenos estranhos, nunca vimos nada desse tipo antes. Olha o tamanho do bicho! Uau! Eita porra! Uau! 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 Agora estou para ver. Agora estou para ver. Agora estou para ver como é que fica o bom de zero. Agora quero ver se o bom de zero insiste ou não existe. Uau! Aia! Eu acho meio chico, portanto. Pessoal, vou comprar o passo. Se receber o teu amigo de cima, vai para comprar. Certo, escutem. Não temos muito tempo. A guerra está prestes a eclodir. Com um inimigo que nós não conhecemos. Nossas chances são ínfimas. E há invasores entre nós. Chima, meu Deus! Mas nós temos algo que eles não têm. Um motivo para lutar. Não importa se você... Finalmente num veículo, mano! Fogo! Finalmente! Olha o que vem, mano! Boa! Esta ilha é nossa! E se eles querem guerra... É o que eles terão! Memo! Gostei, mano! Gostei, mano! Pá! Eu tenho estes fábricos aqui! Estou bem, mano! Estou bem! Está bem! Fixo! Para pouco! Para ir ao meu TV talvez deixe a temporadazinha, não é? Não sei, vou ter. Estará ao longe. Te mando. Eixo! Eixo! Ai meu Deus! Fá, continuando. Eita! Ah, meu Deus! Tchau, tchau! Ai, então... Ai, então... Super-o-me é skin, scaredas? Jag não sei... Tchau, tchau! Eai, então... Então, vamos lá. Mas como é que eu vou conseguir estrelas? Estrelas de batalha? Olá, olá! O que é que eu estou falando? Eu estou falando de todo mundo, estou à volta! Ah não pera! Primeiro tenho que ver paus para que eu puder. Tá, eu já digo isto. Isto de ceninha. Epa, mas eu acho que eu peço as tapetes. Hum, credo. Chee. Que fixe. Gostei, gostei. Ok pessoal, voltei. E ele já está aqui comigo. Mano, eu acho que estava no 26. Boa. Eu espero muito bem. É que eu espero muito bem que eu venha os babagos de graça. Eu quero ganhar sim babagos de graça. Está bem? Está bem. Seguei para o outro para dar mais despego. As edições. O mapa. Como está? Está com o cima. Veio uma coisa. Aí. Outra coisa nova. Boa. Não está. Eu sei que uma tarefa de cabinho telefónico. Espera. Vou tocar com a mão. Eu voltei. E agora pronto. Acho que vou terminar o vídeo. Para fazer uma ouvida ele mostrar o mapa. Ok. Então vim por aqui. Já vou.